Você é apaixonada ou apaixonado por ciência? Quer saber mais sobre seu papel no desenvolvimento social, econômico e sustentável? Então, não perca a oportunidade. Reunião Magna da ABC 2023. Sob a coordenação das acadêmicas Débora Fogel e Maria Vargas, os participantes vão conhecer uma variedade de pesquisas e como elas são aplicadas no nosso dia a dia, na nossa vida. Faça sua inscrição no link abaixo.